Porque eu vou falar pra vocês aqui agora que na verdade Ô minha diretora Desirê, eu tenho sorteio do Nordestão de Prêmios Atenção, atenção, todo dia tem sorteio na TV Tambaú do nosso Nordestão de Prêmios E agora vai Desirê, tem sorteio na tela, já tá na tela Deixa eu falar pra você que Nordestão de Prêmios que é uma realidade Todo dia tem sorteio do Nordestão de Prêmios na tela da TV Tambaú Às 12h50, tá? Primeiro prêmio, atenção, primeiro prêmio Maria de Lourdes, uma caixa de som tá levando agora No segundo prêmio, Tiago Dantas no segundo prêmio Uma panela grill, no terceiro prêmio, no Nordestão de Prêmios A Iara, Tiara, Tiara, Tiara Catlin tá levando uma churrasqueira No quarto, e a Leda Vasconcelos tá levando um liquidificador E no quinto prêmio, Arlete Virtulino tá levando um ventilador Todo dia por apenas R$ 4,90, já conhece o Nordestão de Prêmios? Compra cartelinho do Nordestão de Prêmios Se você não ganhar uma raspadinha, você pode ganhar também Na tela da televisão, às 12h50 O sorteio é lá comigo, às 12h50 na tela do Povo na TV Então compra o Nordestão e boa sorte Oh!